O Whey por B Optimum Nutrition, um Whey da marca mais famosa do mundo, uma marca que é vendida em mais de 90 países. Mas será que ele realmente é gostoso? Vale o investimento? Bora abrir ele juntos? Eu vou te contar tudo sobre esse suplemento aqui nesse vídeo. Mas antes, eu sou o Edson e se você for novo por aqui, já chega curtindo, comentando, fazendo ali aquelas coisas que o YouTube gosta para ajudar esse nosso vídeo sempre a chegar em mais pessoas. E se for a primeira vez que você vai comprar esse suplemento, o que é e para que serve o Whey Protein? Então, esse aqui é um Whey 100% inspirado ali em sabores gourmet com textura de milkshake. Então, esse aqui é um Whey que promete ser muito bom. Ele é rico em proteínas de altíssima qualidade e contém na sua composição todos os aminoácidos essenciais para o nosso organismo. Esse suplemento, o Whey, é um dos suplementos mais consumidos do mundo. E é muito indicado, tanto para quem faz alguma atividade física, tanto para quem só quer aumentar um pouco do seu consumo de proteínas diários. E consumindo ele da forma certa, ele te ajuda muito, tanto no ganho de massa muscular, quanto ali no emagrecimento. No emagrecimento, ele é excelente para te trazer ali uma certa saciedade e evitar que você coma alguma besteira, um doce e saia da dieta. Ele é muito utilizado para esse objetivo. Já para quem está focado ali em ganhar massa muscular, querendo ou não, a proteína é um dos pilares para a nossa construção e reparação de tecido. Então, tomar o Whey Protein encaixa muito bem e é praticamente o essencial. E é basicamente por isso que esse suplemento, ele é tão famoso. Porque ele é muito bom para quem quer aumentar o consumo de proteína, bom para quem quer emagrecer, bom para quem quer ganhar massa muscular. É um suplemento bem completinho. Esse aqui é um Whey isolado e na composição dele diz que na dose de um scoop, que é equivalente a 35 gramas, você encontra 25 gramas de proteína, 4 gramas de carboidrato e só 2 gramas de gordura. E ainda contém zinco e vitamina B6 na sua composição. Esse daqui é considerado um Whey mais premium, vamos dizer assim. Eu escolhi dele o sabor baunilha, mas ele também está disponível no sabor chocolate maltado. E eu vi que o preço dele pode variar de R$ 269 até R$ 149. Mas eu vou deixar o link onde eu encontrei ele com o melhor preço e de forma segura, aqui na descrição para quem quiser. Só clicar e dar uma conferida. E agora que você já sabe tudo sobre ele, bora abrir e ver como ele vem por dentro. Eu gostei bastante desse pote dele, é um pote bem premium, tem algumas coisas exclusivas. Ó, tem tipo um logo aqui, ó, refletivo. Eu estou gostando bastante dele. Eu estou tomando também da Optimo, nesse momento, a creatina. Estou gostando bastante dos suplementos deles. Bora abrir aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? Tem também o outro rótulo, mas isso é normal, todo suplemento que hoje em dia está vindo com ele. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com um lápis. Prontinho. Ele tem um cheiro bom. Só não sei se eu vou conseguir achar aqui o scoop. Prontinho, achei o scoop. O scoop dele é um scoop grande. Que é equivalente a 35 gramas. Agora, bora ver se ele dissolve bem água. Que sabor dele é bom. Já deixei uma coqueteleira aqui com água separada. Coloquei ali uns 300 ml, 400 ml, alguma coisa assim. Coloquei na metade da coqueteleira. Eu vou colocar aqui uma quantidade boa. Vou colocar 70 gramas. Lembrando que esse é do sabor baumilha. Tem uma cor boa. Dissolteu muito bem água. E tem um sabor muito bom. Está provado. Os suplementos da Optimum Nutrition aqui no Brasil, infelizmente, não vendem no site oficial. Só em algumas lojas parceiras. Então, tem que tomar cuidado. Por ser um suplemento ali importado, pode sim ter bastante falsificação no mercado. Cuidado ao sair comprando. Agora, uma dúvida muito comum que pode surgir é... Como tomar o Whey Protein da forma certa? Então, o Whey Protein é basicamente proteína. E você vai consumir ele só para complementar ali a sua alimentação do dia a dia. Tem alguma refeição do seu dia que você sente ali que está consumindo pouca proteína? Então, nessas horas que é excelente você colocar ali o Whey Protein. Tem outras horas que também são muito interessantes. Como tomar ele ali depois de um treino, para o seu corpo já pegar essa proteína e começar ali o processo de recuperação muscular. Está no trabalho, está na escola, saiu e quer evitar sair da dieta. Leva um pouco de Whey ali na sua criteleira. Mistura com água e toma também. É muito bom tomar nesses horários. Mas não tem muito uma hora certa. Essa hora aqui é a melhor. Você vai ver que vai encaixar da forma correta no seu dia a dia. E quanto de proteína você precisa consumir para ganhar massa muscular? Então, especialistas sugerem que você precisa consumir de 1,5 a 2 gramas por quilo corporal. Para ganhar massa muscular com mais facilidade, vamos dizer assim. Porque consumindo menos que isso, já foi comprovado que você consegue sim ganhar massa muscular. Ganha menos, mais devagar, mas consegue sim ganhar massa muscular. Mas, para não confundir, vamos utilizar a dose mais comum, que é de 1,5 a 2 gramas por quilo corporal. Aí, se você pesa, por exemplo, 70 quilos, você vai multiplicar 70 vezes 1,5, que vai dar ali 105 gramas de proteína. Aí, você vai dar o seu melhor para consumir essa quantidade de proteína durante o seu dia. Lembrando que várias coisas que nós consumimos ali durante o nosso dia possuem proteína. Carnes, ovos, peixes, tudo, leite, tudo tem proteína. Aí, você vai somando e foca em chegar nessas 105 gramas de proteína, se você tiver 70 quilos. Outra coisa importante é que um pote desse aqui, tomando certinho a dose recomendada de 35 gramas por dia, um pote desse vai durar 26 dias em média. Não chega a um mês, mas é quase um mês ali bem tranquilo. Eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso grupo do Telegram, lá onde você pede indicação de suplemento, tira suas dúvidas, essas coisas. Só clicar e entrar para o nosso grupo. E se você gostou desse vídeo, vai aparecer outro vídeo aqui do lado com os melhores Whey Protein do ano. Tamo junto!